Antes de voltar ao tema dos deslocamentos de Markov, eu queria fazer um ou dois comentários rápidos. A gente definiu ergodicidades da seguinte forma. Todo conjunto e variantes tem medida 0,1. Na aula passada definimos uma noção mais forte do sistema misturador da seguinte forma. Para qualquer par de conjuntos mensuráveis A e B. Eu quero observar que de um certo ponto de vista essas duas noções têm propriedades bastante diferentes. Então, a primeira observação é a seguinte. Se F é misturador, Então, FK também é misturador. qualquer que seja o K natural. Isso é mais ou menos óbvio, porque na hora que você vai caracterizar a condição de ser misturador para o K, você vai analisar esse limite aqui para N múltiplos de K. Se a sequência converge para todos os N, evidentemente converge para qualquer subsequência, particular a subsequência dos múltiplos de K. Então, isso aqui é imediato. A segunda observação é que o enunciado análogo para a ergodicidade não é verdadeiro. E uma maneira de verificar isso é através de um exemplo simples. Você considere G Ni um sistema ergódico. Por exemplo, se vocês quiserem fixar ideias, expansão binária ou expansão decimal. Vamos dizer Lebeck. E agora, aqui G é uma aplicação de N em N. E para encontrar um contra-exemplo àquela afirmação, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar dois desses sistemas e juntá-los. Então, vamos chamar M a união de duas cópias de N. união de duas cópias. O jeito mais simples de construir duas cópias da mesma coisa é multiplicando por um conjunto com dois símbolos. A cópia zero e a cópia um. E aí vamos definir uma aplicação nesse M da seguinte forma. M é formado por pontos em N e depois um inteiro zero e um. Vamos definir da seguinte forma. Dado um X e um I, a gente envia. Aqui aplicamos o G. G de X. E aqui agora temos a decisão de ficar na mesma cópia ou irmos para a cópia contrária. Eu vou sempre escolher ir para a cópia contrária. um menos I. Certo? Então o que eu tenho é duas cópias do mesmo sistema idênticas. N por zero e N por um. E o que a gente está fazendo é aplicar o G mas sempre trocando a cópia. Certo? Então F2 Ah sim, eu tenho que agora dizer qual é a medida que eu vou considerar aqui. A medida Mi que eu vou tomar é a medida Ni na cópia N por zero mais a medida Ni na cópia N por um e para que fique uma probabilidade eu vou dividir por dois. Então peguei duas cópias em cada uma delas eu coloco exatamente a medida que eu tinha antes a Ni só que dividida por dois e eu somo. Então essa medida é invariante Mi é invariante por F e eu afirmo que afirmo duas coisas afirmo em primeiro lugar que F2 Mi não é ergódico e afirmo que F2 F Mi é ergódico. Certo? Então dessa forma eu construo um conto exemplo com K igual a 2 é essa implicação aqui e onde está K igual a 2 a gente pode colocar qualquer outro inteiro basta no lugar de tomar K duas cópias tomar K cópias. Bom por que que F2 Mi não é ergódico? Quem é F2 Mi? F2 X I é G2 de X e como F troca a cópia se você faz isso duas vezes você preserva a cópia ou seja daqui segue que N por 0 e N por 1 são invariantes por F2 eles eles não são invariantes por F porque nós fazemos essa troca mas na hora que o setério duas vezes eles passam a ser invariantes por F e cada um deles tem medido um meio com Mi igual a um meio certo? agora vamos supor que a gente tem para provar que F Mi é ergódico vamos supor que temos um conjunto de variantes eu posso decompor o A em duas partes eu posso chamar A0 o A intersectado com a cópia 0 e A1 o A intersectado com a cópia 1 variante por F a A1 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 A2 A1 A1 A2 A2 A1 A2 A2 A4 Obrigado. Não é bem isso que eu quero dizer. A0 é o conjunto dos X pertencentes a N, tais que X0 está em A, e A1 é o conjunto dos X, muito parecido com o que eu tinha escrito antes, mas assim está mais correto. Então eu tenho um conjunto de variantes aqui na união das duas cópias, eu estou pegando o pedaço desse conjunto que está aqui, chamando de A0, e o pedaço que está aqui, chamando de A1, então se vocês pegarem X em A0, ou seja, X0 está em A, então a imagem dele, G de X, G de X1, tem que estar em A também, e isso quer dizer que G de X está em A1. Isso é a definição do A0, isso aqui é a definição do A1, e aqui é o fato do que o A é a variante, pela F, certo? Então o que eu estou concluindo desse jeito, é que X está em A0 implica G de X está em A1, e também, analogamente, X está em A1, implica, ou Y está em A1, implica G de Y está em A0. A1. Obrigada. 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 Oi? União é invariante. Isso significa que tem medida 0 ou 1. Eu não tenho certeza. Eu também estou sentindo falta disso aí, mas não tenho certeza. É invariante para o G2, constrair no N cartizano 0, constrair o G dele na imagem, no N cartizano 0. Desconto que G é invertido por lá. Aí quando você aplica duas vezes... Quando você aplica uma vez a transformação é f1, o G dele vai criar o geopatrado, vai ser o mesmo e vai voltar. Acho que você está certo, sim. Acho que você está certo, sim. Então, vamos supor... Bom, é o caso desse exemplo aqui, né? Vamos supor que temos um sistema Gmi, Gni, ergódico, tal que G2ni também é ergódico. Por exemplo, a expansão binária ou a expansão decimal. Então, observem, isso aqui implica que A0 e A1 são invariantes por G2. Se X está em A0, a primeira imagem está em A1 e a segunda está de novo em A0. Então, por ergodicidade, unido A0 e unido A1 são nulos. Isso implica que o midi A é igual a 0. É igual a união dos dois. Ou 1. Um pouco rápido demais. Ok. Então, temos quatro possibilidades. Se eu for em ambos 0, segue que o midi A é 0. Se eu for em ambos 1, segue que o midi A é 1. Então, o caso potencialmente problemático é um deles ser 0 e o outro ser 1. Acontece que isso aqui mostra, pelo menos, que o A0 está contido em G-1 de A1 e o A1 está contido em G-1 de A0. Portanto, ni de A0 é menor ou igual que ni de A1 e ni de A1 é menor ou igual que ni de A0. Portanto, são iguais e isso proíbe esses dois casos. Certo? Então, é um corolário. Isso aí mostra que, em geral, você não pode, não tem isso aqui. Mas também segue da primeira observação, que se F-mi é misturador, misturador, então, F-mi é ergódico para todo K. Eu usei essa observação implicitamente na aula passada e quis observar. Misturador é uma propriedade que é invariante por iteração e que implica ergodicidade. Portanto, temos ergodicidade para todo o iterado. Certo? Alguns exercícios para vocês pensarem. A recíproca disso aqui é verdadeira. A recíproca disso aqui é mesmo. essa segunda para falar a verdade eu não tenho certeza vou colocar um ponto de interrogação pensei recentemente nisso aqui mas eu creio que é verdade essa possibilidade que a gente provou que existe do FK ser da medida míssil ergógica para um interado mas não ser ergógica para o próprio F levanta a seguinte pergunta se a mi não é ergógica para F como é que é sim ao contrário se a mi não é ergógica para FK como é que é a decomposição ergógica da mi para FK como é qual é a decomposição ergógica é que é é que é Bom, vamos então voltar a falar agora sobre os deslocamentos de Markov e deixa eu relembrar os dados nós começamos com uma matriz estocástica que significa que todas as entradas são maiores e iguais que zero e que a soma dos P e J J de 1 a T D é igual a 1 ou em outras palavras é P de U igual a U onde U é o vetor formado por 1 além disso nós consideramos um vetor P e J é o vetor de probabilidades satisfazendo que as suas entradas são maiores e iguais que zero que a que a soma das entradas é igual a 1 isso é uma condição de normalização e que a soma de P e J sobre todos os if é igual a P e J vetor P e isso também pode ser escrito em notação matricial da seguinte forma P P igual a P ou P transporta P igual a P certo? nós dizemos que a matriz P é a periódica C existe N tal que P e J N é maior que zero para todo I e todo J onde isso aqui representa as entradas a gente usa essa notação potência P N a gente denota as suas entradas dessa forma não precisa desse parênteses aqui a matriz E é a periódica se ela tem alguma potência cujos coeficientes são todos positivos então o teorema o primeiro teorema é que C P que é bom eu preciso mais uma mais uma lembrar uma definição dados P e P nós definimos a medida de Markov associada da forma seguinte mi de um cilindro mi de um cilindro é P de AM P de AM AM mais 1 até P de AN menos 1 AN já interpretei heuristicamente na aula passada o que isso significa estamos dizendo que a probabilidade de numa sequência obtermos o resultado AM AM mais 1 até AN é a probabilidade que saiu AM para começar vezes a probabilidade de transitar de AM para AM mais 1 assim sucessivamente todas as transições até AN então o primeiro teorema diz que que F mi é misturador C somente C P é periódica e neste caso P é único e satisfaz pi maior que zero para tudo e no caso periódico o vetor de probabilidade o alto vetor da matriz transposta é único e é estritamente positivo daqui a pouquinho vou enunciar um resultado análogo que caracteriza a ergodicidade ele é um pouquinho mais sutil de enunciar então prefiro conversar um pouco sobre esse teorema primeiro antes de enunciar o teorema de ergodicidade bom é então vamos falar um pouco sobre o conteúdo e sobre a prova disso aqui por trás de toda essa teoria está um resultado fundamental de Oswald Linear que é o teorema de Perron-Frobênios tudo isso de fato são corolários do teorema de Perron-Frobênios que diz o seguinte é um teorema sobre matrizes não negativas ou seja matriz d por d não negativa então o teorema afirma em linguagem diz se você tem uma matriz não negativa então ela admite algum alto vetor não negativo associado a algum alto valor não negativo essa é a primeira parte do teorema então existe lambda maior ou igual que zero e existe P com P maior ou igual que zero tais que A P é igual lambda P a matriz não negativa admite um alto vetor não negativo e algum alto valor não negativo associado a esse alto vetor eu não estou dizendo mas é evidente é evidente que eu estou falando de P diferente de zero e ainda podemos dizer mais I lambda é maior ou igual é o máximo é o máximo dos valores absolutos dos alto valores de A ou seja lambda é o raio espectral é igual ao raio espectral então se a se a matriz é não negativa então o seu raio espectral é um número não negativo e ele admite um algum alto vetor não negativo se nós tivermos que A e J é maior que zero para todo I e J se a matriz for positiva então lambda é positivo P é positivo e P é único a menos de produto para um escalar é que no texto está escrito de maneira mais explícita está dito se existe N tal que alguma potência de A tem todas as suas entradas positivas ou seja exatamente o tipo de condição que a gente está colocando aqui se existe N tal que alguma potência de A tem todas as entradas positivas então o lambda o que eu escrevi está certo mas é melhor é maior que o valor absoluto de gama para todo alto valor diferente de lambda em particular gama é positivo vírgula lambda o alto valor lambda tem multiplicidade de 1 o alto o alto o vetor é positivo tal como eu escrevi e lambda é o único alto valor que admite alto o vetor não negativo não negativo significa com coeficientes não negativos certo então não se há mais detalhado do que eu escrevi antes então nesse caso o raio espectral está separado de todos os altos valores em norma ele tem multiplicidade de 1 em qualquer sentido quando você fala de alto valor você pode falar de multiplicidade algébrica ou geométrica algébrica é como raiz do polinômio característico multiplicidade de 1 e geométrica é o número de alto vetores lineamente independentes também é 1 e o alto vetor que você encontra é positivo e nenhum outro alto valor tem alto vetores não negativos então esse teorema aplicado a A igual a P transposta aplicado a P transposta diz isso que está aqui existe um único alto vetor com entradas não negativas único porque nós estamos normalizando isso aqui significa que é alto vetor ou isso aqui segue do teorema de Perron-Flobenge bom daqui a pouco eu vou falar alguma coisa sobre a prova do teorema sobre a parte principal que é a parte de que a periodicidade caracteriza caracteriza a propriedade mistura mas antes disso deixa eu enunciar o segundo teorema nós dizemos que a matriz P é irredutível se para todo i e todo j existe n maior ou igual que 1 tal que p i j n é maior que 0 então essa noção é praticamente igual a noção de matriz periódica a diferença está na ordem dos quantificadores agora o n pode depender do i do j então é evidente da definição que a periódica implica irredutível o que significa irredutível bom o científico está aqui que é dado qualquer pensando nos P como sendo transições o que está dizendo é que dado qualquer estado i qualquer estado j existe um tempo n tal que nesse tempo é possível transitar de i para j e lá já está querendo que o tempo seja simultâneo para todas as transições para todos os i e todos os j talvez valha a pena olharmos um exemplo um exemplo de matriz que é a periódica que é irredutível sem ser a periódica o exemplo mais simples que existe é esse aqui por exemplo meio trivial essa matriz aqui se vocês tomarem i igual a 1 e j igual a 2 para essa escolha de j vocês podem tomar n igual a 1 no momento 1 o termo 1 2 já é diferente de 0 o termo 2 1 aqui também igual a 2 e j igual a 1 agora o p2 é o quadrado dessa matriz é a identidade então para i igual a 1 e j igual a 1 você pode tomar n igual a 2 e para i igual a 2 j igual a 2 também pode tomar n igual a 2 certo então dependendo da transição que você quer em algum momento você pode transitar fazer essa transição mas os momentos não podem ser escolhidos simultaneamente então eu vou enunciar o segundo teorema de um jeito sugestivo mas que a primeira versão não estará correta que O que é isso? E a razão pela qual esse enunciado não está correto é o seguinte, a medida mi, já apaguei, a medida mi depende tanto da matriz quanto do vetor. Lembra que a definição era que mi de m a m a n é p de a m e só depois que entra a matriz. Então a mi depende de ambas. No caso do primeiro teorema, isso não era problemático, porque o teorema de Perron-Frobénius garante que, dada a matriz estocástica aperiódica, ela tem um único alto vetor. Então o p estava unicamente determinado e, portanto, o enunciado está ok. Aqui, a priori, pode depender da escolha do p também. Então vou analisar um exemplo aqui para vermos que, de fato, depende. Então eu tenho que tornar esse enunciado um pouco mais preciso. Mas, moralmente, o enunciado é esse. Só preciso torná-lo mais preciso. Esse é um exemplo que está no texto, que é o seguinte. Vamos tomar P, uma matriz 5 por 5, com a seguinte cara. 1 menos a, a, 0, 0, 0, 0, b, 1 menos b, 0, 0, 0, 0, 1 menos c, c, 0, 0, 0, e, finalmente, e, 0, 0, 0, 0, 0, 1 menos e. É bom pensar nessa matriz em termos de representá-la só a forma de um grafo. Aqui está a posição 1. Aqui os números A, B, C e D são tudo números positivos. Todos em 0, 1. Vamos representar essa matriz na forma de um grafo. Então, o que nos diz essa matriz em termos heurísticos? Diz que temos probabilidade 1 menos A de transitar de 1 para 1. Então, esse aqui tem probabilidade 1 menos A. Probabilidade A de transitarmos de 1 para 2. E de 1 é a única coisa que a gente pode fazer. O que mais? Probabilidade 1 menos C é 1 menos B de permanecer aqui. E B de voltar para 1. Isso é o coeficiente que significa. Probabilidade 1 menos C de permanecer no 3. E C de passar para 4. Probabilidade D de passar de 4 para 3. E 1 menos D de permanecer aqui. E a probabilidade E de passar de 5 para 1. E 1 menos E de permanecer aqui. Certo? Então, analisando esse gráfico aqui, nós verificamos que ele tem duas componentes conexas. Para entendermos, uma parte do comportamento ergódico do deslocamento de Markov pode ser lido aqui. Tem duas componentes conexas. Se você começa com o símbolo 1, 2 ou 5, você nunca vai estar autorizado a passar para 3, 4. E reciprocamente. Qualquer cilindro que envolva uma transição dessa componente conexa para essa, tem medida nula. Isso também quer dizer que a matriz P pode ser decomposta em duas matrizes totalmente separadas uma da outra. A saber, a matriz formada pelo bloco 3, 4. Por que ela está separada do resto? Porque as demais entradas na coluna e na linha são nulas. O que significa dizer que não tem setas entrando nessa componente conexa nem saindo. E a outra matriz, que é um pouquinho mais difícil de visualizar, porque eu tive o cuidado de numerar as coisas. Mas, que está formada por isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui. Poderia, mexendo as colunas e linhas, separar a matriz P em dois blocos independentes. O fato de que essas matrizes, que eu tenho essa desconexidade, eu separo o grafo em duas componentes conexas. Tem outras coisas que eu posso ler no grafo, a propósito. Por exemplo, eu suspeito que o símbolo 5 não tem muita relevância nesse sistema. Porque eu tenho probabilidade E de sair do 5. Tenho probabilidade 1 menos E de permanecer, mas não tem nenhuma seta entrando. Então, na hora que eu sair do 5, eu não volto mais. O 5 é um símbolo transiente. É claro que não quer dizer que eu saia na primeira iteração. Mas a probabilidade de que eu permaneça no 5 muito tempo, decai exponencialmente. E cada vez eu tenho chance de 1% de sair e 1% gera um decaimento exponencial. Então, no grafo eu posso ler mais coisas. Mas, para começar, o fato de que o grafo é separado. Isso significa, lá em termos da matriz, que eu posso reorganizar as linhas e colunas de modo a ter uma matriz assim, outra assim, e aqui zero. Certo? E se eu tenho isso para P, então, PN, esse tipo de forma é invariante por iteração. Então, PN também será dessa forma. De acordo? Tem certos símbolos que... Então, eu acabo de provar a seguinte observação. Se o grafo é desconexo, o grafo de P é desconexo, P não é irredutível. Aquela condição de irredutibilidade implica, é mais do que conexidade, implica que você pode... que o grafo é conexo. Certo? Bom, então, esse é um exemplo que não é irredutível, mas vale a pena analisá-lo assim mesmo. E agora eu quero calcular autovetores. sem fazer contas, evidentemente. Bom, de novo, vou tirar proveito dessa forma da matriz. Se eu tenho um autovetor, sempre autovetor associado, de fato eu quero autovetor da transposta. Autovetor da transposta. Se eu tenho um autovetor de P transposta, eu escrevo P transposta nessa forma. É claro também que essa forma é invariante por transposição. aí eu coloco aqui um vetor P. Como isso aqui está formado por zeros, o que eu concluo é que as entradas do P que correspondem a essas colunas são autovetores dessa matriz e as entradas que correspondem a essa coluna são autovetores dessa matriz. Então eu tenho aqui P1, P2, observem que eu vou, fiz uma mudança de ordem, P3, P4 e o que eu tenho é que isso aqui é autovetor então P satisfaz é P transposta P igual a P se somente C é se somente C 1 menos A A zero B1 menos B zero E zero menos E transposta P1 P2 P5 é igual a P1 P2 P5 e 1 menos C C D 1 menos D transposta P3 P4 é igual a P3 P4 Certo? Matriz Agora, essas duas matrizes que estão aí são, vamos analisar cada uma delas para entender como é que é a questão da existência e da possível unicidade desses autovetores essas matrizes aí vamos lá primeiro aliás, a segunda que é mais fácil essa matriz 1 menos C C D 1 menos D é vamos chamá-la de P2 talvez é a periódica é a periódica trivialmente porque ela ela é positiva Certo? Como é que a gente bom isso traduz em termos do grafo o seguinte que existe um um número de iterados o número de passos no caso 1 tal que nesse número de passos eu posso ir de qualquer elemento do grafo para qualquer elemento do grafo posso ir de 3 para 3 posso ir de 3 para 4 de 4 para 3 ou de 4 para 4 em um passo vamos a outra matriz agora é claro que isso aqui implica que existe um único autovetor P3 P4 normalizado positivo não negativo normalizado certo? e quanto é essa matriz aqui de novo olhando para o gráfico eu vejo que ela não é nem a periódica nem irredutível porque nunca é possível fazer a transição de 1 para 5 P1 5 eu não deveria estar chamado de P1 e P2 vamos chamar de Q Q e R R 1 5 N é igual a 0 para tudo N e de fato vocês podem fazer uma continha e ver que 1 menos A A 0 que R transposta P1 P2 P5 igual a P1 P2 P5 implica que o P5 é igual a 0 quer ver é só fazer a conta tem que colocar 1 menos A A é 1 menos A B 0 a transposta A 1 menos E A 1 menos B 0 0 0 1 menos E multiplica P1 P2 P5 igual a P1 P2 P5 e agora você tem que 1 menos E P5 igual a P5 isso implica que P5 é igual a 0 vamos traduz aquilo que eu intuí a pouco que o símbolo 5 não é muito relevante certo? Bom, isso significa então que nós podemos reduzir estou fazendo uma análise um pouco detalhada desse exemplo para mostrar algumas das coisas que podem acontecer e como é que a gente tem que pensar em termos desses objetos não quer dizer que isso seja um algoritmo de cálculo para coisa nenhuma podemos reduzir agora a essa matriz esquecendo a coluna 5 e agora é fácil ver que essa aqui é a periódica pelo menos imediato que ela é a periódica não estou vendendo isso aqui como nenhum método de cálculo para nada é só um conjunto de ideias para nós respondermos a essa questão quem são os autovetores para respondermos de maneira conceitual sem fazermos a conta quem são os autovetores de de P bom você tem um único autovetor normalizado P3 P4 autovetor normalizado de Q tem um único autovetor normalizado P1 P2 de R' e aí você toma P igual a P1 P2 P3 P4 0 multiplicado por constantes então se quiser fazer a coisa completa alfa P1 P2 0 0 0 mais beta 0 0 P3 P4 0 alfa beta é mais igual a 0 qualquer combinação desses aí então isso descreve isso prova em particular que não temos unicidade não há razão nenhuma para termos para termos unicidade quando quando a matriz não é periódica é e como é que fica agora como é que ficam agora as medidas de Markov essa matriz P tem uma porção de de autovetores o que a gente pode dizer sobre as respectivas medidas de Markov bom para cada um desses P's a gente tem uma medida de Markov diferente por exemplo se eu tomar P igual a P1 P2 0 0 0 a medida de Markov correspondente vai ser caracterizada assim Mi de um de um cilindro é P de AM P de AM para AM mais 1 estou reescrevendo a definição usual a definição geral e se eu escolher esse esse P observem P1 e P2 são positivos porque a matriz da qual ele são alto da qual o P1 e P2 é um autovetor era uma matriz aperiódica é bom o que vocês têm o que vocês sabem dizer inteligentes sobre esse sobre essa medida nesse caso oi 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 seja um pouco mais preciso por exemplo se o AM for 3 quanto é que dá isso aqui a 0 se for 4 também se for 5 também tá bom e se o AM for 1 e o AM mais 1 for 3 a 0 do mesmo jeito porque de 1 você não vai poder transitar para 3 tá e se o AM for 2 e depois via um 3 é a mesma coisa então isso aqui é 0 sempre que a menos que a menos que o conjunto AM AN esteja contido em um 2 quer dizer sempre que tiver um cilindro com um dos símbolos proibidos por exemplo 3 4 ou o próprio 5 é essa medida nula tá em outras palavras Mi do conjunto das sequências que só tomam valores 1 e 2 é total tá certo então o que que eu estou querendo dizer aqui que embora o meu deslocamento seja num espaço com 5 símbolos se eu escolher esse alto vetor ele só vai reconhecer dois símbolos os demais são símbolos fictícios não tem papel nenhum porque você nunca transita para lá do mesmo modo evidentemente se eu tomar P da forma 0 0 P3 P4 0 então Mi do vamos dar um nome a isso aqui para eu não ter que escrever de novo essa coisa toda isso aqui eu vou chamar o deslocamento nos símbolos 1 e 2 então nesse caso Mi a medida de Markov correspondente vai estar toda vai viver toda no deslocamento 3 e 4 símbolos 3 e 4 tá pergunta para vocês essa eu não deveria estar usando a mesma letra são medidas de Markov distintas então vamos chamar essa aqui de Mi 1 e 2 e essa de Mi 3 e 4 pergunta para vocês Mi 12 é ergódica sim ou não como vocês já sabem eu dei a dica para vocês os símbolos 3 4 e 5 são irrelevantes vocês não podem usar essa medida de fato vive no espaço dos deslocamentos só com os símbolos 1 e 2 e é uma medida de Markov nesse espaço associada a uma certa matriz estocástica quem é a matriz estocástica é aquele quadradinho laranja que está lá a matriz estocástica restrita só às colunas 1 e 2 aquela matriz é a periódica portanto o deslocamento com a medida Mi 1 e 2 é misturador e pela mesma razão o que eu estou fazendo aqui é através de um exemplo mostrando como a gente pode utilizar esses teoremas a p com a qual eu comecei não era misturadora perdão a p com a qual eu comecei não é a periódica mas eu fiz uma análise dos autovetores dela escolhi um desses autovetores considerei a medida de Markov associada a matriz p e esse autovetor e observei que essa medida ignora todos os símbolos menos o símbolo 1 e 2 então eu posso pensar nela como sendo uma medida num deslocamento com menos símbolos e aí aplicar o teorema 1 a esse deslocamento tá bom agora uma pergunta um pouquinho mais adulta e se eu considerar e se eu considerar um p que não é nenhum desses aí onde está subentendido que todos esses p1 p2 p3 e v4 são positivos sem variarizamentos então você está achando que nesse caso a mi vai ser tal que mi de sigma 1 2 é positiva mi de sigma 3 4 também é positiva eles dois são invariantes isso é claro se você tem uma sequência que é formada só por uns e dois propriedade invariante portanto mi não é ergótica é isso que você está propondo você está certo e vamos justificar primeiro o nosso sigma um pouquinho de justificação disso aí o nosso sigma todo o nosso espaço de sequências todas as sequências 1 2 3 4 5 elevado a n ou elevado a z ele contém lá dentro então o sigma 1 2 e o sigma 3 4 e a minha primeira observação é que é que é que esses dois juntos têm medida total o que que seria o que que é o complementar o complementar está formado por sequências que têm o símbolo 5 que têm medida nula ou sequências que em algum momento têm uma transição por exemplo de 1 para 4 de 1 para 3 ora os cilindros é da forma transita de 1 para 4 de 1 para 3 de 1 para 4 etc todos eles têm medida nula o complementar desses dois conjuntos pode ser coberto com esses cilindros qualquer sequência que não esteja aqui ou ali tem que ter em algum momento uma transição isso aqui tem medida nula porque o p1 3 é 0 então o complementar dessa união tem medida nula porque é coberto está contido na união daqueles cilindros quando eu falo pode ser coberto deixa eu ser mais preciso é coberto por esses quatro cilindros aqui o complementar de sigma 1 2 sigma 3 4 está contido na união de todos os cilindros da forma transição de 1 para 3 transição de 1 para 4 transição de 2 para 3 transição de 2 para 4 ou símbolo 5 todos esses cinco cilindros tem medida nula é uma união inumerável portanto medida nula então o complementar de sigma 1 2 união sigma 3 4 tem medida total e agora para justificar o que ele falou é só observar que que não é verdade que que é é igual é igual é igual certo e aí só precisamos observar que isso aqui não prova nada ainda mas se torna mais plausível ainda mais a simetria dos papéis do sigma 1 2 e do sigma 3 4 não é razoável agora que um deles tem a medida nula e o outro não tem então essa medida não é ergótica de fato a essa altura chegado aqui eu poderia ter argumentado nós poderíamos ter argumentado a ergoticidade de outra forma usando o teorema o que que diz o teorema que a fmi é ergótica se e somente se a matriz p for irredutível ora a matriz que nos interessa aqui é qual matriz o símbolo 5 a gente pode descartar né porque o p5 é 0 então descartamos o símbolo 5 e ficamos com essa matriz que está aqui que não é irredutível tá então por que que eu não fiz isso por que que eu não fiz isso antes porque como eu disse o enunciado não está completo tá o que falta acrescentar aqui é é sempre que consideremos p com apenas com entradas positivas o teorema não precisa porque o p automaticamente tem entradas positivas se você se põe que a p é a periódica é o então no teorema 1 nós temos se a p é a periódica então p é o único e a mi é misturadora e se a mi é misturadora então a p é a periódica e portanto o p é o único que é positivo posso né tá então você tem razão nem sei como é que está escrito no livro tá isso aqui se subentende para os dois teoremas então a moral é a seguinte se vocês vocês têm o direito na definição de pegar p é toda probabilidade com entradas nulas mas não faz muito sentido porque se você tem algum pi que é zero isso significa que o respectivo símbolo não aparece se removem isso aí vão removendo símbolos até que todos os p fiquem com entradas positivas tá uma vez feito isso vocês estão considerando as medidas Markov no deslocamento no espaço reduzido já com os símbolos supérfluos eliminados e aí ser ergódico ou ser misturador se caracteriza completamente em termos de irredutibilidade sendo que se por acaso irredutibilidade ou a periodicidade sendo que se o termo de Perron Florebenis também nos diz que quando a matriz é aperiódica você não tem que remover símbolos não é difícil mas tem alguma sutileza você tem que navegar os enunciados com certo cuidado para não caírem em armadilhas que esse exemplo mostra quais são ok por hoje é só eu ainda vou falar um pouco mais sobre a prova desses teoremas mas a partir de agora a gente vai sempre pensar que todos os pi são maiores que zero observem que eu não podia colocar isso na definição sobre o risco de haver situações como essa em que não existe nenhum alto vetor com entradas positivas certo? nesse exemplo aqui talvez a parte mais relevante do exemplo é que qualquer alto vetor tem zero na última coordenada está certo? mas a gente pode se livrar o que eu quis observar que a gente pode se livrar dessa situação removendo símbolos superfluos aí os símbolos correspondentes e uma vez feito isso os teoremas se aplicam alguma pergunta? então está bom na próxima aula a questão mais difícil de todas é quando que é a próxima aula então vamos lá hoje é dia 16 terça-feira 16 quarta quinta sexta então não temos aula no dia 18 não temos aula no dia 19 não temos aula na terça 23 e aí em princípio teremos aula no dia 25 e 26 tá? eu chego dia 25 de manhã mas eu venho da aula ok hoje é tudo vocês têm correções do capítulo 3 eu já recebi o 1 o 2 e o 4 o 3 por alguma razão está faltando na minha coleção não deve ter nada que ver com a prova do telemergótico subadditivo não deve ter nada Obrigado.